Tireminha. Tireminha. Oi, irmã. Vamos indo. Você vai sair? Tem que ir no juiz. Pode continuar brincando aqui, tá? Tá. Tchau. Fica me espelhando. Tchau. Tchau. Ai, ai, ai. Hoje vai ficar provado que existe justiça. Eu não quero morar com meu pai. Mas você não vai morar com seu pai. Você vai morar com a sua mãe. Pode ficar tranquila. O senhor sabe se vai demorar muito tempo, doutor José Osvaldo. Não. O juiz já vai chamar as partes. Ah, Nancy. Desculpa, mas eu tive que pedir pra você ser minha testemunha. Você não tem nada que se desculpar, Claudio. Pode contar comigo. Ó, Geraldo, até que enfim, tava preocupado. Ficou ótimo, cara. Fala em casa, bando de safado. Esse garotão aí, viu, Elisa? Eu não consigo nem olhar mais pra cara dele. Me dá vontade de dar uma porrada, né? Não me faça isso. Você estraga tudo. Eu só tô falando que dá vontade. É claro que eu não vou fazer. Eu não sou burro. Senhor Geraldo Vieira e Cláudia Lins, por favor. Quero entrar. Quando está em jogo a vida, a formação e o futuro de uma criança, o mais importante não é se determinar com quem está a razão. O mais importante é se criar condições pra que a criança seja feliz. Eu estou convicto de que, no caso da Maria Carolina, o melhor seria que seus pais suspendessem essa ação e arranjassem um meio, ambos, de amparar a criança. Senhor Geraldo, o senhor acha isso possível? Ele está querendo dizer. Está perguntando se você concordaria em suspender a ação e tentar um entendimento com Dona Cláudia. O senhor tá maluco mesmo, é? Essa mulher me fez de palhaço, todo mundo rindo de mim. Senhor, por favor, contenha o seu linguajar. O senhor tá vendo como é difícil, né? É, está bem. Eu vou ouvir um de cada vez. Carolina, você não se esqueça que o seu amigo trigo ainda está comigo, hein? Debaixo do meu tacão. O que você vai fazer com ele? Posso fazer uma coisa boa ou uma coisa ruim. Depende de você. Se você disser que quer continuar a morar com sua mãe, o trigo vai desaparecer. Tá. Eu tenho que dizer o quê? Que você quer morar com o seu pai. Ah, senhora, o que a senhora está fazendo com a menina? Hein? O que é, velho? Eu sou a madrinha da Carolina. Eu mando nela muito mais que você, tá? Ô, Tio Zé, ela não é minha madrinha. A senhora é uma pessoa muito ruim, isso sim, Dona Lisa. O que ela disse pra você, Carolina? Ah, pra você! Dona Klaudes Tirico. O que ela disse pra você? Obrigado.